Quatro carrões pra você comprar sossegado com até 400 pau, certo? Esse é o tema do vídeo de hoje, inclusive uma faixa de automóveis que eu compro com uma frequência considerável lá no Cartierse pros clientes. Tá com medo de comprar um semi novo, usado, não sabe a procedência, se tá fazendo um bom negócio, né, se o carro tem algum problema? Para de se preocupar, me procura lá no Cartierse que eu resolvo isso tudo pra vocês. Mas vamos lá, sem muito mais delongas, aqui, meus amigos, a gente vai falar de carros que agradam gregos e troianos, né? Carros que são líderes de venda de mercado ou que tem potencial muito grande de serem queridinho de mercado aí nos próximos meses ou anos, certo? Começando essa lista pela BMW, certo? O Série 3, lançado lá em 2019 pra 20, a famosa geração G20, acabou de passar por um facelift. Mas isso não quer dizer que a compra do semi novo deixa de ser um bom negócio. Muito pelo contrário, porque o carro zero se tornou um pouco mais caro. Grande problema, um grande inimigo da BMW, sem sombra de dúvidas, hoje é a história do desconto corporativo, né? Difícil de encontrar alguém aí que não consiga comprar um carro desses nesse descontão aí, pagando muito mais barato. Mas se você não é uma dessas pessoas agraciadas com a compra desse zero quilômetro com um baita deságio, você vai cair no mercado dos seminovos e hoje o melhor Série 3 que você pode comprar com carros aí em média de 315 a 325 mil reais, é sem sombra de dúvidas o 330e a partir de 2020, né? Esse que se tornou inclusive o híbrido mais querido do país, o carro mais vendido hoje, certo? E o que é o 330e, meus amigos? O 330e, ele parte da base de um 320i, ou seja, você tem o mesmo motor B48, certo? Que rende 184 cavalos, 30 quilos de torque, mas ele vem acompanhado de um auxílio elétrico, de um motor elétrico que acrescenta mais 113 cavalos e 27 quilos de torque. No final, o conjunto da obra combinado responde por 292 cavalos e 42,8 quilos de torque. Ou seja, é um carro torcudo, que anda muito bem, ZF de oito marchas, toda aquela qualidade, aquele esmero que tem sido, tem feito o BMW Série 3 ser um queridíssimo de mercado em qualquer uma de suas versões. É um carro basicamente que navega sozinho, causando de um prestígio que os demais concorrentes, como um Classe C da Mercedes, como um Audi A4, como um Volvo S60, simplesmente não conseguem acompanhar. É engraçado, talvez seja o último sedã que ainda goza de um mercado que peita de frente qualquer outro crossover ou SUV, certo? Mas bom, cara, o que eu falo pra vocês é, tem uma vantagem do híbrido. Aqui pro Paulista, por exemplo, ele não lida com o rodízio quando ele tem um carro híbrido, certo? Então ele não precisa parar de rodar no horário de pico uma vez por semana com o carro, certo? Você tem uma média de consumo nesse carro, no mínimo de 22 km por litro. Claro, se você andar no cacete, usando tudo que ela tem pra oferecer, não vai ficar nos 22 km por litro. O que eu falo muito pras pessoas. O carro híbrido, meus amigos, ele precisa, especialmente quando ele é plug-in, ele não pode ficar sem ser carregado por muitos meses. Já vi casos de negarem garantia por problema na parte elétrica, porque o log do carro indicava que o veículo não tinha sido carregado há muito tempo. Então tenha isso em mente, pelo menos no seu escritório, na sua casa, considere se você tem um local para carregar a parte elétrica do carro. Por que digo isso? Porque é uma coisa quando você compra o zero na própria concessionária, você tem aquela facilidade, você tem um plano, uma indicação de uma empresa pra instalar um all box na sua garagem. Mas muitas vezes na compra do usado, você tá meio que pelado nessa história, você fala, ah, meu, foda-se, no final do dia eu ainda tenho uma 320 aqui que eu posso usar, não preciso me preocupar tanto com isso. Se eu for lá, aí a pessoa acaba esquecendo disso, né? Eu brinco que quando o cara compra o híbrido, ele perde aquela parte inicial do treino da entrega técnica sobre o produto que ele comprou. E não se esqueça, né? Ela é uma 320 que quando ela fica sem o elétrico, ela é muito mais pesada também do que a própria 320. Tem média 150, 200 quilos a mais. Isso se reflete um pouco na dirigibilidade. Ela não tem aquele feeling de agilidade e leveza, por exemplo, que você vê na 320i ou até mesmo na antiga 330i M Sport, tá? Mas é um carro queridíssimo de mercado, adorável, sem sombra de dúvidas. É uma compra acertada. Especialmente se você não consegue comprar o zero no desconto corporativo, mas tá procurando uma semi-nova entre 315 e 325 mil reais, 2020, 2021. Não tem erro, cara. É um carro. Aí vamos dizer o seguinte, pô, mas eu gosto de Mercedes, velho. Não compro BM por nada, Corny. Qual Mercedes que você compra sem ser tão velho? Eu já falei de esportivona, eu já falei de titanzão de mais de 500 cavalos, mas, Corny, eu tenho medo de carro velho, de carro com mais anos nas costas, carro esportivo com uso. Cara, pra quem quer botar o pezinho na água e quer o máximo da modernidade da nova linguagem Mercedes, né? Você tem muitas opções de A35 e de CLA35 das novas a partir de 2020, custando a partir de 320 mil reais. E você vai levar pra casa um carro que tem uma pegada esportiva. Você tem um motor downsize em 4 cilindros, 2.0 turbo, né? Esse 35 AMG, ele não é um AMG puro, né? Como o 45 é. Mas, cara, 306 cavalos, 40,8 kg de torque. Você entra dentro do carro, você tem aquele desbunde que é a ergonomia nova da Mercedes. Isso eu tiro o chapéu mesmo. Assim, pra quem gosta de tecnologia, de uma ergonomia atualizada, a Mercedes está em outra dimensão. A Mercedes se sofisticou pra caramba, certo? Só que até virou um contrassenso, né? Tudo bem, o carro é durinho, mais baixo, mais esportivo, né? Não vai ter o refino, o conforto, por exemplo, do classe C novo. Mas o classe C novo é um carro que, a meu ver, é extremamente sobreprecificado pro que ele te entrega. Seja na versão C200 ou a C300, que inclusive custa consideravelmente acima dos 400 mil reais. Mas o ponto é o seguinte, em termos de quantidade de Mercedes que você compra, né? Acho assim, só um cara muito conhecedor de produto AMG sabe diferenciar o 35 do 45. Então se eu tenho um carro que tem um visual, uma imponência, uma presença legal, é um carro 2020 com uma proposta esportiva, pô, não dá pra reclamar de um carro que faz 0 a 100 em 4,8 segundos? Não dá, né, minha gente? É um carro bom de andar. Não é tão duro, tão rígido como a geração anterior. Mesmo considerando o A45, do CLA 45 antigos, né? Que você tem carros até 18, 19. Eu já sou o cara que eu particularmente não compraria esses carros acima de 300 mil. Acho que o A45 antigo, o CLA 45, mesmo na versão facelift 16, 17, 18, são carros que pra mim a fronteira limítrofe pra eu pagar por esses carros tá estourando nos 300 mil reais. Se eu pulei acima dos 300, pô, vou comprar um produto novo. Ainda que eu abra a mão um pouquinho de todo o suco, né, dos 381 cavalos, dos 45 antigos, você tá num carro bom, velho. Você tá num carro novo. Tá num carro sensato. Entendeu o que eu quero dizer? E na minha opinião, pra quem quer um Mercedes nesse perfil, acho o A35, o CLA 35, imbatíveis, né? E, bom, beleza, Connie. Você falou de dois carros aí, um sedã. Minha esposa não gosta de sedã. Puta, A35, o CLA 35, pô, velho. Parece que eu tô com uma crise de meia idade. Um carro pra atender todas as propostas. Eu acho que aí nós caímos na fronteira dos SUVs. SUVs e crossovers. Na realidade, o SUV pequeno, ele era um crossover que hoje se convencionou a chamar de SUV. Mas eu vejo duas grandes opções de veículos, certo? Bom, não temos como deixar de falar de Volvo, né? Volvo SUV é um carro que navega o mercado próprio. É um carro que vai muito bem. Não tem o mesmo problema de liquidez de sedãs Volvo, né? E eu sempre falo pra vocês que, apesar de eu ter medo do Volvo fora de garantia, porque é uma mecânica específica, não muito compartilhada com outros carros, né? Só Volvo, Volvo, Volvo. Quando você tem o carro em garantia, eu tenho um pouco menos de medo, especialmente quando eu tô falando da versão híbrida, né? A gente sabe o sucesso que foi a XC60 na versão T8, né? Que em 2018, 2019 e 2020 chegou no Brasil com as versões Inscription e AI Redesign, né? E hoje ela acabou de ser atualizada e, por incrível que pareça, você tem uma versão da XC60, a T8 Recharge Plus, 2023 zero quilômetro, a 399. Sim, é lá na rabia dos 400 mil, né? E tem aquela história do frete, que acaba caçutando um pouquinho mais, né? E essa é a versão de entrada do carro, né? Mas eu sempre vou falar isso pra vocês, meus amigos. Quando o assunto é a versão de entrada, dona Volvo eu tiro o chapéu, porque ela faz um trabalho sublime, né? A Audi, por exemplo, que dá uma versão de entrada PDB que é incomprável, né? VIDE Q5, né? Em compensação a Volvo, não. Mesmo quando a gente tinha a XC60 T5 Momentum, você já tinha um carro com piloto automático adaptativo, lane assist, teto solar panorâmico, puta de um carro, né? Fechamento automático da porta-malas, todas aquelas coisas. Então, assim, não tem um tanto preconceito com uma versão de entrada de um carro desse. Vamos lá, você tá comprando um carro zero, né? E a parte boa, né? O T8 Hybrid da Volvo, ele é uma combinação de um 2.0 turbinado, né? Que rende 310 cavalos. E aí ele ganha o auxílio de um motor elétrico no eixo traseiro, né? Que responde, putz, cara, só esse motor elétrico agora na versão atualizada, 145 cavalos e 31,5 kg de torque. Ou seja, se antigamente o XC60 T8, o famoso híbrido, rendia 407 cavalos para 62,63 kg de torque, hoje o XC60 T8 rende 455 cavalos e 72,3 kg de torque. Ou seja, lembra que eu falei pra vocês da CLA 35, do A45? Pelo menos em aceleração 0 a 100, saída de farol, um XC60 desses não faz feio, porque ele entrou agora efetivamente na fronteira sub 5 segundos. O carro faz de 0 a 100 em 4,9. É pra lá de rápido. Volvo não tem velocidade final, eles são limitados eletronicamente a 180 km por hora, mas, putz, você não compra um Volvo pra correr, certo? Mas a parte positiva, além de todos os benefícios do carro híbrido, que é redução de consumo de combustível, não visitar tanto posto, né? Em São Paulo, a história do rodízio, você também ganhou, essa força extra do elétrico agora, te deu uma autonomia maior, cerca de 30% maior em relação à versão anterior. Qual que é o cat? Tenho amigos que compraram o novo XC60 T8 e que tinham o antigo XC60 T8. E eles foram meio categóricos em dizer que a ergonomia, o acesso aos menus, os modos de condução do carro, você emburreceu, você tem que acessar mais telas, mais comandos pra chegar lá. Antes você tinha um botãozinho aqui no console que você simplesmente alternava e tava todo resolvido. E, dinamicamente falando, o carro perdeu um pouco da tocada. Parece louco falar isso. Eu não acho que quem compra o Volvo, compra o Volvo porque tá preocupado com a tocada do carro. Eu acho que esse é o papel de quem compra o BMW. Mas, na realidade, o carro ficou pior dirigido. Está mais inseguro em altas velocidades, velocidade de estrada. Tive amigos que questionaram muito, tipo, a estabilidade do carro, passando em costela de vaca a 120, 130 km por hora, acharam um carro mais instável do que o XC60, que foi até 21, certo? Mas, bom, é um pequeno detalhe, uma sutileza. Não tem como bater muito a proposta de comprar um desses aqui zero, com garantia na caixa, por esse valor, certo? Agora, vamos dizer que você não queira gastar no topo dos R$ 400 mil, não sei que é um carrinho versátil, espaçoso, com uma mecânica consolidada. Cara, já falei em diversas ocasiões aqui, do Audi Q3 atualizado. Sim, para o ano de 2022, 2023, a Audi está trazendo o carro agora com a mecânica 2.0, aposentando aquela letárgica 1.4. Não me entendo errado. A 1.4 vai muito bem em alguns produtos baratos, em outros carros. Não num carro acima dos R$ 300 mil, ou acima dos R$ 280 mil, como era o carro do antigo Q3, certo? Mas hoje, a versão topo de linha do Q3, lembrando, você tem tanto a versão SUV quanto a versão Sportback, é a famosa Performance Black, que parte mais ou menos zero quilômetro de R$ 335 mil. Você leva para casa o carro que tem um 2.0 turbo, o EA888, sim, mesmo motor do Passat, da Tiguan, do Jetta, do A3, do Golf GTI, rendendo 231 cavalos, 34,7 kg de torque, diferentemente de outros produtos, não usa mais o câmbio de dupla embreagem, mas sim um automático de 8 marchas, o que isso significa, mais paz na hora de manter o câmbio. Não tem mais aquela preocupação de a cada 3, 4 anos, ou 30, 40 mil quilômetros, trocar o fluido das embreagens, que é um serviço chato, técnico, detalhado, agora um automático de 8 marchas, que vai lá, que aí, meus amigos, carro novo, você não vai se preocupar com isso jamais, né? Qual que é o grande opcional nessa história toda? É o famoso pacote que todo mundo quer no mercado de usados, até para Q5 usar, ou para SQ5, né? Que é o pacote com o assistente de direção autônoma, o piloto automático adaptativo que se controla sozinho, o lane assist, o assistente de ponto cego, né? E o som primo. Mas, obviamente, esse pacote de direção autônoma, se você tiver condição, meu amigo, mesmo que você não vá usar, e pode gastar um pouquinho, mas gasta, bota na maldita do carro, porque vai te dar uma liquidez enorme na revenda no futuro, certo? E a hora que você começar a usar, também você vai adorar, tá? Porque ninguém compra o Q3 desse para ter cacete, para ter um feeling de direção o tempo inteiro, né? Você compra o carro para te servir, e muitas pessoas vão te... Tua esposa vai te adorar com assistente de manobra, numa viagem mais longa, pega muito trânsito, esse piloto automático adaptativo faz uma diferença bacana. Pecado, ao meu ver, é aquela mistura de altos e baixos que eu ainda acho que a Q3 tem mesmo nessa 2.0, né? No teu campo de visão, o carro é bonito. A hora que você olha o painel de porta aqui embaixo, o para-sol, o plástico do console central, você toma um sustinho ali que é o famoso alto e baixo, que é um fenômeno também que você via muito na Tiguana R-Line, né? Pois amigas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixe um like, se conheceram o canal agora, inscreva-se, ativa a notificação no sininho. Tá com dúvida? Quer comprar qualquer um desses carros? Não sabe por onde começar? Tá com medo? Insegurança? Procura, vem a minha equipe lá no Cartier, que a gente vai te dizer com muito prazer. E bom, se você chegou até essa tela final, você pode ver os dois últimos vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima.